Adquira sua TAG e viaje com passe livre em todos os pedálios do Brasil. Procure o Crede Copa na Praça do Embarcador Frederico 37 e aproveite. A gente foi emocionado por volta de 10h40. O acidente, pelo que um dos condutores aqui adiantou, foi por volta de 10h30. Infelizmente, aconteceu esse gravíssimo acidente. O que o condutor passou para o senhor e não teve ferimentos? O que foi a dinâmica que ele passou para o senhor em relação a esse grave acidente? Aqui envolveu dois veículos, a motocicleta e um veículo de passeio. Infelizmente, o motociclista faleceu, veio a óbito no local. E o condutor do veículo de passeio, que é um Fiesta, segundo ele, ele seguia sentido presidente legário pela rodovia. Ele não sabe dizer exatamente o que aconteceu. Segundo ele, deparou com a motocicleta na sua frente e colidiu frontalmente com ele. Inclusive, vocês tiveram que acionar o corpo de bombeiros, teve incêndio no local, a moto e o veículo completamente destruídos. Isso. Com o impacto, houve o incêndio tanto no veículo quanto na motocicleta. E corria o risco de um incêndio continuar pela vegetação. E foi acionado a equipe do corpo de bombeiros para debelar essas chamas que teve na vegetação. Cabo Alexandre, você já tem a identificação da vítima após os trabalhos da perícia que foram realizados também no local? Sim. Nós temos... Foi encontrada ali uma carteira de motorista, junto com a vítima que veio a óbito. Entende-se que seja dele, isso possivelmente depois já é parte da perícia, para identificar se realmente é aquela pessoa, mas tudo indica que sim. Foi encontrada uma carteira de motorista, junto com os pertences dele. E o condutor do veículo também foi identificado. A gente estivemos com ele, conversamos com ele. O nome da pessoa, da vítima fatal, a polícia rodoviária tem também? Sim, a gente tem o nome dele, desse documento que foi encontrado com ele, que a gente entende que... Entende-se que seria ele mesmo. É... Idade? Esse documento que foi encontrado é de uma pessoa de 44 anos. Claro que agora tem que ser feito aí os trabalhos, inclusive a funerária também já recolheu o corpo, para a questão do próprio comunicado aos familiares, né? Isso. É o serviço de praxe, né? O perito também deslocou, vai ser feito o trabalho dele também, ele vai dar o laudo dele, né? Da dinâmica do acidente, o que ocorreu, né? Essa parte da perícia. E como teve o óbito, né? É de praxe também o corpo ser encaminhado para o ML. Nesse caso, foi encaminhado pela funerária para o ML lá de Patos de Minas. Tchau, 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 tchau.